Como a nossa obra, como a nossa intencionalidade é uma intencionalidade histórica, a nossa temporalidade não pode ser a temporalidade do indivíduo. Ela é a temporalidade da classe, ela é a temporalidade das grandes transformações que o mundo sofre, exige e que cobra a nossa presença e a nossa dedicação. Nós estamos construindo uma trajetória coletiva, no ponto que nos cabe. Muita coisa veio antes, certamente muita coisa virá depois. Isso não resolve a nossa ansiedade. Nós queremos atuar na história e ver os frutos dela se verem na nossa frente. Mas isso nos move, ótimo, mas não pode gerar aquela percepção de que as coisas acontecerão de pronto, de acordo com a sua própria vontade, porque nós somos um ser coletivo. Olá, bem-vindos a mais um Café Bolchevique, nesse cumprimentando a Boitempo, a TV Boitempo pelos 300 mil inscritos, uma marca muito significativa, parabenizando o trabalho do Arthur, da Ivana e desejando sorte para todos nós que contribuímos por isso. E para isso, feliz também, porque o Café Bolchevique e os outros vídeos da Boitempo, em que eu pude colaborar, superaram a marca de um milhão de visualizações, o que é extremamente satisfatório, nos deixa muito felizes. Bom, hoje a gente teria que trabalhar, pelo menos era essa a cobrança, uma análise um pouco mais profunda do relatório da CPI, com os desdobramentos que isso pode dar na conjuntura. Mas diante exatamente da ansiedade que muitos demonstram para tentar buscar uma saída rápida a esse nó conjuntural em que nos encontramos, que eu preferi, nesse primeiro momento, deixar um pouco para depois a análise da CPI e trazer para agora uma reflexão sobre um tema que recorrentemente aparece nas reflexões que eu procuro fazer, e que está lá presente nos ensaios sobre consciência e emancipação, que já vão para mais de 30 anos, e que tratavam exatamente dessa ansiedade do militante, diante de busca de soluções que, na verdade, estão transcorrendo numa outra dimensão de tempo, naquilo que a gente chama de tempo histórico. E esse descompasso entre o ritmo das transformações históricas e a própria temporalidade do indivíduo é que, às vezes, resulta numa ansiedade que pode ter consequências para a prática política. O nó conjuntural em que estamos metidos não tem uma solução fácil. Todos nós estamos empenhados em tirar o Bolsonaro, o Mourão, encerrar esse período tenebroso da nossa história e, sem dúvida, o pior governo de todos os tempos. Mas o problema não é tirar o Bolsonaro. Como a gente sabe, a pauta do Bolsonaro tem defensores, inclusive entre aqueles que agora se arrogam em críticos de primeira hora do bolsonarismo. Portanto, eu me proponho agora a fazer um pequeno parêntese para discutir um pouco temporalidade. Veja bem, o Marx, em 1859, no seu famoso prefácio à contribuição da crítica da economia política, dizia que, quando as forças produtivas avançadas entram em contradição com as relações sociais de produção, se abrem um período de revolução social. Veja bem, ele está certo. Abriu-se um período de revolução social. Você tem ali, antes disso, 1848. Você tem, depois, logo disso, a Comuna de Paris. E a incrível história das revoluções no século XX, a começar pela Revolução Russa, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, o processo de descolonização da África e da Ásia. Ou seja, claramente um ciclo de revoluções que se abriu. No entanto, para o indivíduo que está inserido no tecido histórico, na linha onde a mediação da história encontra sua materialização, na conjuntura, no período da vida do indivíduo, as décadas são muito grandes. Então, a dimensão de tempo é distante, é diferente. Isso pode provocar ansiedade, pode provocar a certeza da possibilidade da mudança e, de repente, uma dinâmica em que ela se afasta do horizonte visível daquele ser que já chegou à compreensão da sua necessidade. Isso pode ser visto no próprio Marx. Em 1859, ele está muito animado com a luta de classes e para onde ela estava apontando. Mas o desfecho das lutas de 48, 49, 50, fazem com que ele redimensione isso. Vai chamar a atenção para lento processo de materialidade que, pouco a pouco, vai gerando as condições dessa ousadia que já está presente no espírito e na mente daqueles que querem mudar a sociedade. E ele vai adequar isso a uma leitura. Ele termina o manifesto dizendo proletário de todo mundo nivos e, em 59, está dizendo que nenhuma formação social nova surge antes que se desenvolva no seio da sociedade antiga as condições para tanto. Quer dizer, essa dimensão da temporalidade, quando a gente traz isso para a vida do indivíduo, traz questões interessantes. Quer dizer, o indivíduo tem um tempo de vida. Esse tempo de vida tem uma temporalidade e um fim. O indivíduo não costuma lidar muito bem com esse fim. Nós não lidamos muito bem com nossa própria morte. O indivíduo é finito. O indivíduo tem um tempo de vida útil. Se ele se vê diante de uma temporalidade que começa a escapar do seu controle, ele fica ansioso e começa a tentar fazer muita coisa. Ele acha que, se ele trabalhar um pouco mais naquele tempo de vida em que lhe cabe, ele vai poder, por exemplo, apressar o processo relacionário e ainda ver. Todo mundo guarda essa esperança e essa convicção de que, por mais longo que seja o período, ele vai ver. Ele quer estar na festa da vitória. Ele quer estar abraçando seus companheiros que tanto se sacrificaram para tal mudança. Ele guarda aquela esperança de ser lembrado pelo esforço e a dedicação que ele despenhou. Mas não é bem assim. Essa temporalidade vai mudando. Quando você está envolto na primeira forma de manifestação da sua consciência, aquela que amolda ao seu tempo, aquela que você herda da sociabilidade que te socializou, você se vê como um indivíduo. O ser social, sobre o período histórico da burguesia, se amesquinhou na figura de um indivíduo isolado. Aquilo que Norbert Elias chama de homus clausurus. Aquele cara enclausurado em si mesmo. Quando ele está enclausurado em si mesmo, a sua autoimagem, a imagem do mundo, é uma imagem da sua trajetória pessoal no mundo. Então, o que eu quero, aquilo que eu desejo, se manifesta naquilo que eu quero agora. Eu quero para mim e para a minha vida, e de preferência nesse dia até o final da semana. Quando eu transito para uma percepção de mundo coletiva, naquela que você se funde com seus iguais de classe, na confrontação com a ordem estabelecida, e se move no tecido das contradições que você encontra, como jovem, como mulher, como negro, como trabalhador acelariado, como camponês, quando você, nesse grupo de pertencimento imediato, se choca com a ordem e se coloca em movimento, lutando por uma reivindicação qualquer, lutando contra uma opressão, lutando contra uma injustiça, você redimensiona isso. Então, se eu estou lutando pela terra, eu não estou lutando para mim, eu estou lutando para que todos os meus camaradas tenham terra. Mas veja, também para mim. Eu luto por moradia, que é um direito, mas é também uma necessidade minha que eu quero solucionar, de preferência, enquanto eu estiver vivo. Se eu luto para ter acesso à universidade, eu luto para que todos tenham acesso à universidade. Mas eu gostaria muito de estar na universidade, terminar meu curso e conseguir ter uma profissão. Então, ainda que redimensionada no aspecto coletivo, as lutas sociais ainda trabalham dentro dessa temporalidade em que o indivíduo ainda está presente na sua linha de tempo possível. Mas veja bem, nessas lutas sociais, nos diferentes enfrentamentos, há uma fusão ainda maior, onde nós todos, apesar de nossa diversidade, nos entendemos como um ser coletivo da ordem do capital, que ao se constituir como classe, pode se transformar num sujeito de uma sociabilidade para além do capital. Ou seja, quando nossa consciência começa a transitar para os caminhos de uma consciência revolucionária, de compreensão das determinações dessa ordem, e, portanto, da possibilidade de superá-la no sentido da emancipação humana, quando a gente se torna revolucionário, a nossa dimensão de tempo altera-se. Naquele belíssimo filme, A Batalha de Argel, o cineasta coloca um diálogo entre um líder da Frente de Libertação Nacional, da Argélia, e um militante da sua direção, onde um, muito ansioso para fazer a greve geral, estalar as lutas que poderiam levar à libertação, e encontra o cara dizendo, olha, começar uma revolução é difícil, levá-la à frente é mais difícil. Chegar à vitória é dificílimo, mas só quando tivermos vencido é que começam as verdadeiras dificuldades. Veja, é outra dimensão, né? Quer dizer, eu não só tenho que organizar a classe, enfrentar um Estado, derrotar essa classe inimiga, antagônica, destruir seu Estado, construir um Estado de transição, que ao desenvolver determinadas tarefas, elimina a sociabilidade de classe e torna possível a humanidade sem classe, sem Estado. Veja, o horizonte da sua projeção, da sua intencionalidade, foi além do seu período histórico. O indivíduo, nesse processo, não, tudo bem, não é agora, não é para agora, eu sei disso, mas eu quero ver. eu quero que esteja no meu tempo de vida útil, não é? Mas não é possível, né? Os camaradas ali, que assaltaram os céus em 1871 na França, deram um primeiro passo essencial para essa caminhada, mas tentaram assaltar os céus, né? Noventa e poucos dias depois, estavam sofrendo um revésimo, uma derrota brutal. Mas eles, essa ação coletiva ali, iniciada, que aparece em 1917, nas terras do Império Kizarista russo, mas mesmo ali, com a vitória, com a derrota dos seus inimigos, com a construção de uma transição, uma experiência socialista inédita, e cheia de possibilidades e emancipatórias incríveis, também vai encontrar seus pontos de inflexão, de problemas, de entraves, né? E agora, mais recentemente, de retrocessos, no sentido de recriar as condições de uma sociabilidade burguesa e capitalista, exatamente naquelas terras que deram o pontapé no nosso século para construir o futuro. É difícil, quer dizer, não é uma questão que se resolve numa geração. E, portanto, para o indivíduo, o coloca diante da sua finitude. Como é que o indivíduo reage diante disso? Para a nossa sociabilidade, para aquela consciência que nos molda de acordo com ela, ou seja, aquela que nos enclausura na visão de indivíduo, as soluções são, ou religiosas, você crê que a sua própria individualidade transita para uma outra forma de existência, que são as diferentes saídas religiosas. A religião sempre ofereceu isso como resposta a essa ansiedade diante da finitude. Ou, na perspectiva revolucionária, é um pouco distinto. É a percepção e a consciência do ser que se compreende como um ser distinto daquele ser enclausurado na forma do indivíduo. Ele é um ser social e, portanto, histórico. Ele transita além dele. Ele transita por uma temporalidade histórica e coletiva. Algumas frases de poetas indicam, porque os poetas parecem intuir isso. Uma delas é a do Mayakovsky, que, diante de uma perseguição momentânea, ali naquele momento da União Soviética, que passa a criticá-lo, que caça a sua carteirinha partidária, ele fala, eu não quero homenagem nenhuma. Eu rio do fulgor frio dos mármores. Eu não preciso de nada. Não preciso de homenagem, nem estátuas, nem nada. Se querem homenagear a mim, construam um socialismo. Nessa obra estarei identificado. É algo que pressupõe, eu estarei na sequência daquilo que farão depois de mim. Ele gostava de falar, a vocês que virão no futuro, dizia o Mayakovsky. O Atuala Paiupank, quem não conhece, cria vergonha na cara e vai conhecer um pouco mais da sua alma latino-americana. O Atuala Paiupank, na maravilhosa canção que diz, assim seguimos cantando, curtidos e solidar. Ele tem uma frase que é perfeita para indicar essa transcendência que eu quero aqui indicar. Diz ele, assim seguimos cantando, curtidos e solidar. E com nós outros, nossos muertos, para que nada que é de atrás. Olha que imagem interessante. Nós seguimos numa longa estrada, num grande percurso. E nesse percurso, não somos sozinhos. Porque atrás, vem toda uma geração de pessoas que iniciaram essa caminhada e com a nossa caminhada de agora, seguem. O Silvio Rodrigues, numa belíssima canção, nos diz o seguinte, que ele nunca se sente só, mesmo nos momentos mais difíceis. Porque ele sabe que existem mortos que iluminam o caminho. Nessa mesma ideia, nessa mesma intencionalidade. E, por fim, o Pablo Neruda, quando no seu magistral inventário, Canto Geral, ele diz o seguinte, eu dedico isso ao meu partido. Porque nele, não termino em mim mesmo. Olha que imagem interessante. Essa construção coletiva, que vai além. Quer dizer, como a nossa obra, como a nossa intencionalidade, é uma intencionalidade histórica, a nossa temporalidade não pode ser a temporalidade do indivíduo. Ela é a temporalidade da classe. Ela é a temporalidade das grandes transformações que o mundo sofre, exige e que cobra a nossa presença e a nossa dedicação. Nós estamos construindo uma trajetória coletiva, no ponto que nos cabe. Muita coisa veio antes. Certamente, muita coisa virá depois. Isso não resolve a nossa ansiedade. Nós queremos atuar na história e ver os frutos dela se moverem na nossa frente. Mas isso nos move. Ótimo. Mas não pode gerar aquela percepção de que as coisas acontecerão de pronto, de acordo com a sua própria vontade. Porque nós somos um ser coletivo. Eu, recentemente, recebi uma mensagem de uma pessoa maravilhosa, de um ser que acabou de ganhar o prêmio Camões, a Pauline, escritora moçambicana. E ela, ao comentar, que se sentia muito alegre e surpresa, ela dizendo que é uma pessoa que vinha do nada, que mora em Moçambique, que vive da terra, que queimou sua verdura quando soube a notícia que tinha ganho o prêmio Camões. Ela faz uma frase que eu aqui utilizo para demonstrar esse ser coletivo do qual nós fazemos parte e que nos enche de esperança e de segurança de que as coisas mudarão. Diz a Pauline, esse prêmio não é meu, porque eu nunca falei de mim. Eu sempre falei de nós, de um ser coletivo, diz a escritura moçambicana. Portanto, esse prêmio não é para mim, é para o povo de Moçambique. Porque esse povo, quando lê o que eu escrevo, vê em mim aquilo que é ele próprio. É maravilhoso. Parabéns para Pauline, parabéns para Moçambique, parabéns para a humanidade. E assim, seguimos cantando. E seguiremos cantando e seguindo. calma, calma, tudo encontrará seu tempo. Cabe a nós atuar aqui da forma que leve a esse tempo. Grande beijo e até o nosso próximo Café Bolchevique. Olá, eu sou Mauro Iasi e esse é o nosso Café Bolchevique, da TV Boitempo. Todos os meses, nós vamos pegar certos conceitos, categorias-chave da teoria marxista e pensar sobre eles à luz dos acontecimentos do Brasil, do mundo, na nossa conjuntura atual. Se inscreva no canal e venha tomar esse café com a gente. É um café encorpado, forte, quem sabe você acorda. Vem de se ver por aí. Vem de se ver por aí.